Salve, salve! Salve, meus queridos, muito bom dia. Começando mais um vídeo. E hoje nós estamos na canastra ainda. Estamos indo para a cachoeira Cascadanta, parte de baixo. Estou aqui com o Paulo Cayone, belezinha. Estamos no letredo aqui, já embaixo, perto da cachoeira. Já estamos em 5km. E olha esse paredão aqui, que lindo. A cachoeira é em algum canto por aqui, não sei aonde. Não dá para ver ela ainda. Mas daqui a pouco nós estamos lá. Bora lá curtir. Chegando o mirante da cachoeira, gente. Deixa eu mostrar os boizinhos aqui, que está lindo. Oi, touro. Tudo bem? Olha os tourões aí. Estão namorando um para lá, outro para cá da cerca. Vou abrir a cerca para ele ali, para ele entrar também. E lá no fundo está a cachoeira. Abriu o portão para ele entrar. E olha lá. Não sei se dá para ver. Coisa mais linda, hein? 186 metros, tempo de queda, gente. Que maravilha, hein? Olha o visual aí, cara. Isso aí. Chegamos aqui na portaria. Acho que é a portaria 4, se não me engano. É sim a portaria 4. Fazer o cadastro aí para entrar lá para dentro agora. Parque Nacional da Serra da Cadastro. Deixamos o carro ali. E viemos daqui. Bora lá. Deixa eu mostrar o mapinha para vocês aqui. Olha que bacana. Nós estamos bem aqui, ó. Cachoeira, parte alta, cachoeira, parte baixa aqui. Não sei se deu para ver, né? Vou fazer o cadastro. E as casas aqui tudo de pedra. E vocês viram ontem lá, né? A plaquinha não pode montar pedra. Porque agride natureza. Mas está bom. Ó, já estamos dentro do parque aqui, ó. Mostrar a plaquinha. 1.500 metros até a cachoeira, né? Tem mais umas plaquinhas sinalizando aqui também. Trilha, casca danta, parte alta. Casca danta, parte baixa. Sanitários, alho de piquenique, quiosque. Falei na recepção ali. Vamos fazer o cadastro. O rapaz estava falando aí que tem uma trilha que sai aqui de baixo. E vai até a parte alta. Eu estava ontem, no vídeo anterior. Queria fazer uma trilha. Mas dá umas 5, 6 horas de trilha para ir e voltar. Que é um paredão para subir, né? Só que está fechada temporariamente devido à chuva, né? Eu acredito que na parte de... Agora, entrando mais para o inverno e que vai vir a parte de estiagem, né? A parte de seca. Eles liberam outra vez. Mas aqui na frente já dá para ver a cachoeira. Estamos vendo aqui. Não sei se dá para ver pela GoPro. Mas está lá na frente, lá no canyon, ali, ó. Bonitão, né, bicho. Vamos chegar bem embaixo dela, ó. Pelo menos eu acho, né? Paulão Leone já nos seus últimos instantes aqui na região de Minas. Amanhã já estão retornando. A antena da Vivo, né? A antena da Vivo, né? A antena da Vivo para dar sinal. Aqui tem sinal da Vivo, gente. Legal. Ó, o bom dessa trilha, por enquanto, é que é tudo cheio de sombra. Tomara que ele continue assim na volta também, ó. Tem bastante arborização aqui, né? Bacana. Questão de ontem, né? Nós chegamos ali em São Roque de Minas. Saímos do parque já há seis horas ali, né? Chegamos ali no posto. São Roque de Minas já era sete horas da noite, né? Já estava escuro. Já estava vendo um lugar para campar. Estava achando uns campings aí. Na faixa de cinquenta reais os campings aqui, né? Daí eu como estou nessa de... Pô, eu acho um absurdo assim. Não um absurdo assim, mas pagar cinquentão só para armar a barraca e dormir no outro dia levantar cedo. Não rola, né? E para achar um campo selvagem no meio do mato, de noite é ruim, né? Daí a gente acabou ficando no posto ali. Pagamos no estacionamento dez reais por carro. E dormimos no posto mesmo, né? Sem tomar banho, sem nada. Hoje a gente vai lá para o posto de Capitólio novamente. Lá tem estrutura, tem banho, tem tudo lá. Já fica melhor. Mas não dá, né? Pagar cinquenta reais só para dormir. Ainda mais em barraca. Tinha só uma caminha ainda, tudo bem. Tinha estrutura no campo. Tinha wi-fi, tinha banho, tinha tudo ali, né? O problema é que já era tarde. E nesses lugares é bom chegar cedo e aproveitar, né? Principalmente no meu caso aqui, né? Aproveitar, lavar a roupa, descansar, usar a estrutura que oferecem ali, né? Só para dormir não rola muito, não. Olha só, diferente da portaria 1, 2 e 3 que nós passamos ontem, Aqui tem banheiro também e está funcionando. Nós estávamos na cachoeira, na cascadã, na parte de cima, lá tinha banheiro, tinha tudo lá, mas não funcionava nada. E aqui está fumegando o banheiro ali, tudo. Tem uma área de piquenique aqui, umas mesinhas bem bacanas. E detalhe, se vier para esses lugares aqui, principalmente, no dia de hoje não tem papel. Traga seu papel, tá bom? Se for usar o sanitário, porque não tem. Nem nos outros tinha, né? Tem uma casa ali embaixo, não sei o que que é. Deve usar para piquenique, está cheio de mesa também ali, ó. Mas bonita a estrutura. Dá para acampar, mentira, não dá para acampar não. Estou ruim daqui que não pode fazer nada, né? Esses parques, assim, ainda mais quando é um parque nacional, é tudo proibido, né? Tem churrasqueira ali, mas não sei se dá para usar não, hein? Olha, área de piquenique velho Chico. Chegamos em uma outra parte aqui, ó, que mostra a parte alta da Cachoeira Cascadã, de 3,340 km. E tem o rio São Francisco, que é mais baixo. E a Cachoeira está ali na frente, a Cascadã. E para cá está o São Francisco. Vamos dar uma olhada ali? Vamos ver como é que está o bichão? Vamos ali, Paulo. 65 metros. Tem mais uma área de piquenique, Cascadã. Ah, está ali a estrutura ali, ó, que massa. Mas, é, essa parte aqui de baixo está mais estruturada que o parque lá em cima, né? O parque lá em cima não tinha essas áreas, assim, que nem tem aqui. E... E nem o banheiro funcionava. O que é, Ione? É, que nem a Ione falou, aqui é uma parte mais visitada, mais turística também, né? Lá é mais off-road, mais 4x4. Tem menos pessoas e acabam investindo menos, sei lá. Estrutura tem lá, sabe? Não está ativada, né? Não está funcionando. Vamos lá. Vamos ver o rio São Francisco, o velho Chico. E é muito bom, né? Porque eu vou... Eu estou subindo... Para a Bahia... E eu vou cruzar com o rio São Francisco lá para cima, lá, né? E você poder estar na nascente dele onde ele começa... Claro, a nascente é pequena, né? Tem as oafluentes que fazem formar tudo aquele rio grande lá, né? Do São Francisco. É muito massa estar na nascente dele aqui. Cheio de pedra aqui. Olha aqui, olha. Olha que água mais limpa. Que legal, cara. E ele vai embora para lá. Show, né, gente? Show. É muito gratificante estar aqui onde começa tudo, né? Legal. Olha, acabando a trilha já. E já de frente para... Para a cachoeira. Olha, está contra o sol aí. Mas está bonita. Nós estávamos lá em cima ontem, no vídeo anterior. Ao longo do caminho, tem bastante essas placas com frases, com passagens de Augusto, de Sante e da Ariê, né? Ele percorreu esses caminhos aqui e ele ia registrando tudo, né? Escrevendo tudo. E aqui tem algumas passagens dele. Bem bacana. Linda a cachoeira, hein, gente? Olha que maravilha! Bonita a cachoeira, né, gente? Bonita, né, Paula? Bonita. Tem uma limba. Da hora. Então, ó, me corrijam se eu estiver errado. Nós estávamos lá em cima ontem. E nós estávamos na nascente do rio São Francisco. Que ele corre, ele cruza com outro rio pequeno lá em cima, que forma aquele riozão grande que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Aquela cachoeirona bonita, aqueles cânion lá, né? Lá de cima, da parte alta. E desce para cá na cascadanta, parte baixa, essa cachoeirona linda aqui. E essa cachoeira é o rio São Francisco, que está correndo aqui do nosso lado, né? Bacana, né? E assim ele vai pegar os afluentes e vai aumentando o seu volume cada vez mais. Show de bola, né, cara? Olha só, gente, a cachoeira ficando lá para o fundão, lá para trás. E aqui nós estamos no rio São Francisco. Que rio que é esse mesmo, Paulo? O velho Chico. É o velho Chico. Aqui é a água linda. E temos lá um barizão grande para caramba, gente. É o próximo negócio para agorpor. Cara. Olha, vou mergulhar a câmera aqui. Olha, vamos lá. Que top, gente. Viu os peixinhos, os lambaris, que são grandão, cara. Chegam bem pertinho na mão da gente aqui, cara. Que massa, cara. Olha, gente, a quantidade de lambaris, gente. Que massa, cara. Aqui daria uma boa pescaria, hein? Olha, cara. Caramba. Caramba. Traga um pouquinho aqui, Paulo. É muito, né, gente? Bacana. Não pode pescar aqui, tá? Só para deixar avisado aí. Nós estamos com as varinhas. É louco eu pescar aqui, mas não pode. Aí o Paulo está dando as bolachinhas sem glúten. É por isso que isso fica alvoroçado. Olha só. Fizemos uma paradinha. Agora já é meio-dia. Fazer um rango aí. Rango não. Fazer um lanche hoje aqui, né? Já estamos fora do parque. Nós estamos no mesmo lugar que a gente tirou a foto. Que tinha a placa da canastra ali, né? Mas tem um visual lindo aqui, cara. Muito massa. Tem um restaurante aqui também. Só que está fechado, né? É Empório do Café. Só que terça-feira não abre. É de quarta a segunda. E aqui tem uma sombra para nós fazer um cafezinho, fazer um lanchinho e só alegria. Olha só. Eu tenho que pedir desculpa para vocês. Um pedido de desculpa porque para mim era só um lanche. Mas olha o que nós estamos inventando aqui já. A gente muda de ideia. É, a gente muda de ideia direta aí, ó. Vamos fazer um arrozinho aqui. Com não sei o que, com não sei o que. Tem cenoura. Tem um feijãozinho fresco. Feijãozinho fresquinho. E falta até a nossa mistura lá dentro. E tem uma mistura lá dentro ainda. E tem mais um docinho aqui. E tem um arrozinho aqui. Se todo mundo comer bem ainda, né? Cara, eu estou passando bem para caramba, velho. Essa aqui é a mistura. É calabresa com ovo e umas panquequinhas em cima aqui ainda. Ontem foi um caso atípico, né? Nós não podemos fazer comida. Fazemos lanche de noite. Estava com fome, né? Estava cansado. E acabei fazendo um lanche. Um pão de queijo com pernil e queijo, cara. Uma delícia, velho. Deu boa. Olha o Paulão está fazendo um queijinho, cara. Um queijinho da Canassa que nós compramos hoje com uma linguiçinha. Estamos aqui, já arrumamos a bagunça. Eu esqueci até de filmar. Chegamos bem mais cedo. Já lavamos o carro aqui no posto, aqui tudinho. Eles já tomaram banho. Estavam arrumando as coisas na bike ali, na liberdade. O carrão ficou zero bala outra vez, olha. Já dá para pegar trilha, atravessar novinho a folha aí, olha. Bacana, né? E nós vamos acampar bem aqui, hoje. E amanhã cedo o casal vai embora e eu vou ficar sozinho outra vez. Solito. Vai ficar eu e a liberdade novamente. Foi bom enquanto durou, né? Deu para se divertir bastante. Espero que vocês tenham gostado desses dias aí. Não sou muito bom em gravar vídeos parados, mas estou acostumado na bike ali, né? Ficar andando e comentando. Mas está valendo. Olha só, saindo uma jantinha aí, olha. E olha o que vai ter para a janta aqui, olha. Uns bife frito com? Batata frita. Batata frita, hoje vai ter batatinha. Olha o óleo secando, esquentando lá, olha. Está fervendo já esse óleo aí. Última janta, hein? Amanhã volta a estrada, volta... No próximo vídeo volta a vida normal. Os filézão eu filmei, hein, Kaique? Os filézão. Olha só, vocês já viram o bife e a cavala. Agora imagine bife e a canastra. É queijo da canastra. Aí, olha. Os bifinhos aí com queijinho. Batatinha. E já foi uma leva aqui, olha, de batata. E sumiu até a panela da batata. Acabou tudo. Ah, mas é isso aí. E é assim, só batata com bife e a canastra hoje. Olha só, gente. Isso é bife e a canastra. Olha, ficou bom. Vou colocar o nome do título do vídeo assim, na thumbnail. Bife e a canastra. E a batatinha... Melhor batatinha do mundo. Podem inventar fry, seja lá o que for. Batata congelada, seja lá o que for. Mas a melhor é essa fritinha aqui, olha. E aonde que foi frita? No melhor óleo do mundo. Óleo mais saudável. Óleo de soja. Aquele que não prejudica ninguém, cara. Esse olhinho aqui. Dá pra usar mais vezes ainda. A Ione dá risada, mas é saudável aquele óleo ali. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Começando mais um dia aqui. E finalizando esse vídeo agora cedo aqui, ó. Tô com a barraquinha armada. Tô no posto aqui, cara. E já vou contar a história que aconteceu aí. Ó, mostrar mais um pouquinho do local. O posto, né? E a churrascaria, espelho d'água, esse restaurante. Dormimos bem no lado dele. Mas foi a pior noite, assim. Porque dormimos no lado do restaurante. É um restaurante 24 horas. Muita bagunça. Entra e sai de caminhão. Motor, barulheira. Não deu certo, né? Quase não dormi. Paulo e Ione iam levantar 5 horas. Era 3 e meia, um pouquinho antes. E já estavam de pé arrumando as coisas pra pegar a estrada. Eles já partiram, né? Foram embora. Deixei o vídeo pra finalizar hoje. Pra me despedir deles também. Mostrar pra vocês. No fim não deu. Que tava escuro de noite, né? Mas já estão na estrada. Estão bem longe. Agora são 6 e meia da manhã. E... Só agradecer o Paulo e a Ione. Eles são seguidor, amigos. São membros do canal, né? Eles... Eu morava perto da casa deles lá, né? Nós fazíamos muita trilha, montanha juntos. Tem muito vídeo deles aqui no canal. Mostrar o lago aqui, né? Em Capitólio. Bonito pra caramba, né? Ó, o sol tá começando a nascer ainda lá, ó. Tá bem cedinho. Olha a névoa que tá. Aí tá friozinho aqui agora. Beleza, galera? Vou voltar lá pra lá, desmontar a barraca. E hoje eu vou passar o dia aqui. Vou lavar uma roupinha, mais um pouco hoje. Colocar os vídeos em dia, foto e tudinho. Atualizar tudo e amanhã eu pego a estrada. Então hoje eu vou passar no posto. Tem uma estrutura boa aqui, beleza? Então eu espero que tenham gostado. Já peço que deixe o like, compartilha e se inscreve no canal se tá chegando agora. Beleza? Não esquece de deixar um comentário aqui abaixo que é muito importante, tá bom? Meu canal tá crescendo. E só tenho a agradecer a vocês, tá? Cogita a possibilidade também de se tornar membro do canal. Me ajuda pra caramba. E é um valor bem simbólico ali. Pra você não vai fazer tanta diferença, mas pra mim vai fazer toda a diferença, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo já vai ser na estrada. Fui! Gratidão! E aí E aí E aí E aí